Depois de um breve período de tensão, ontem finalmente saiu a informação de que Charles Dubronks vai defender o Cinturão dos Leves contra Dustin Poirier, atual número 1 do ranking e ex-campeão interino, no UFC 269 do dia 11 de dezembro. Digo tensão porque por um momento a possibilidade do Diamante desviar de caminho e abraçar outra luta rentável contra o Nate Diaz era grande. Mas Nate não vai renovar com o UFC e aí pra empresa passou a não fazer sentido casar esses dois. Então Charles Dubronks terá a chance de calar a boca de muita gente e provar se é ou não o melhor peso leve do mundo em atividade no MMA. Semana passada soltei um vídeo aqui no canal falando sobre o menoscabo, a falta de reconhecimento que o brasileiro tem hoje, principalmente nos Estados Unidos. E só nos últimos dias daria pra fazer uma versão atualizada daquele vídeo com novos casos de falta de respeito. Por exemplo, Dustin Poirier se auto-intitulou campeão incontestável dos leves no Twitter. Na transmissão de Jake Paul vs Woodley no último domingo, ele foi citado no canal Showtime pra milhões e milhões de pessoas como campeão linear dos leves no UFC. Pra completar, ontem o Justin Gates disse o seguinte à ESPN americana, abre aspas. O título dos leves era o mais cobiçado quando o Habib estava por aqui e do dia pra noite virou motivo de chacota. Charles Oliveira e Michael Chandler lutaram pelo cinturão e eles não são os dois melhores, sou eu e Poirier. E é aquele negócio, né? Quando a narrativa vai sendo repetida em escala, acaba virando verdade perante a opinião pública. Não que o Charles se deixe afetar, mas seria cruel ele ter que escutar tudo isso sem ter a possibilidade de provar o contrário, caso o Nate Diaz vs Poirier saísse do papel. Porque como eu já havia dito, a luta contra o Habib, que ainda tem 32 anos, não sai por causa do russo. Porque o Charles tá aí, pra tirar qualquer dúvida. Enfim, vamos ao casamento. Charles é 3 centímetros mais alto, 1,78 de altura contra 1,75 e conta com 7 centímetros a mais de envergadura. 1,90 contra 1,83. O americano talvez esteja um pouco mais pesado no dia da luta, mas não creio que haverá qualquer diferença de força. Tem aí o lance da resistência. O Charles nunca chegou num quarto round, né? O máximo que fez na carreira foram 3. E o Dustin já passou do quarto round pelo menos em 4 situações. Venceu 3 e perdeu 1. Então se eles forem pra águas mais profundas, na teoria o americano mais experiente leva alguma vantagem. Só notem que o Charles é um dos lutadores mais letais em atividade no MMA. Ele não passa do terceiro round porque 90% das suas 31 vitórias são por nocautes ou finalizações. Não faz parte do plano estender a luta. Em pé, por mais que o Charles tenha evoluído de forma gritante nos últimos anos, nocauteia com a mão esquerda, nocauteia com a mão direita, melhorou muito o sistema defensivo, a movimentação, tem joelhadas cotoveladas perigosíssimas, timing e tudo. É difícil pra não dizer impossível que alguém que dominou o Dan Hooker e Max Holloway por 10 rounds em pé e nocauteou Justin Gate e Conor McGregor não será o favorito. Vocês viram o Rafael Fiziev, campeão mundial de Muay Thai, contra o Bobby Green, né? Luta pau a pau, que ali no finalzinho tava até complicada pro Fiziev. O Poirier nocauteou o Bobby Green em 2 minutos. Foi o único cara em 40 lutas profissionais que de fato nocauteou o Bobby Green. Porque além de boxe que beira o profissional, extremamente alinhado, ele é muito, mas muito contundente, com as duas mãos. A gente viu contra o McGregor um exímio boxer pro MMA que todo golpe do Poirier, que aterrissava, machucava. Ele ainda é extremamente estratégico e inteligente, os chutes são bem pesados, aqueles na panturrilha são capazes de aleijar e por aí vai. Agora, na luta agarrada, o favoritismo inverte e passa pro lado do Charles. É bem verdade que o Poirier só foi finalizado duas vezes na carreira, pelo Habib em 2019 e pelo Zumbi coreano em 2012. Mas por mais que o diamante também seja a faixa preta, lá da American Top Team, uma linhagem que vem do Carson Grace, de ótimo nível, não acho que no MMA ele enfrentou alguém com o Jiu-Jitsu do nível do Charles, que seja tão agressivo e traga tantas ameaças, ainda mais pelo biotipo, né? Com pernas e braços tão longos. E aí o diabo mora nos detalhes, porque a defesa de quedas do Poirier não é tão invulnerável assim. Dan Hooker, que é striker, o botou pra baixo quatro vezes. Anthony Petsch, Eddie Alvarez, Jim Miller, Diego Brandão, todos eles derrubaram o Poirier. Então tá provado que não é necessário ter o nível do wrestling e a pressão do Habib pra trocar chão com ele. O melhor exemplo é a luta do Charles contra o Chandler, wrestler All-American da primeira divisão da NCAA, que foi ludibriado por uma finta e uma entrada de queda em timing perfeito. Se o Charles também acaba nas costas do Poirier ainda no primeiro round, sem suor ou sangue, pode ser que o diamante não sobreviva. Olha o Tony Ferguson aí, ele tem a tatuagem do USA Wrestling na perna e foi facilmente quedado pelo Charles nos três rounds. No MMA a gente sabe, é multidisciplinária, é tudo uma questão de timing, aliar golpes com entradas de queda, ameaçar com as mãos e etc. E o Charles faz isso muito bem. No final das contas, acho que é uma questão de quem consegue impor a sua vontade, e acho que quem for mais inteligente, mais estratégico, leva esse jogo de xadrez. Por exemplo, o Charles pode fintar a entrada de queda, subir com mão e nocautear o Poirier. Assim como se o brasileiro entrar numa queda com a cabeça exposta demais, o Poirier pode pegar numa guilhotina como quase pegou o Habib. As casas de apostas, Poirier abriu como favorito na proporção de pouco menos de 2 para 1. Acho exagerado. Não vou mentir pra vocês, até porque já disse aqui no canal que vejo sim um pequeno favoritismo pro americano. Mas pra mim é 51 a 49, no máximo 55 a 45. Luta extremamente equilibrada entre dois caras do mais alto nível e com arsenais vastos. De fato, qualquer coisa pode acontecer. Mas principalmente, vai tirar todas as dúvidas que ainda existem sobre a coroa dos leves. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus 2 centavos, o meu ponto de vista. Charles Dubronx vs Dustin Poirier finalmente confirmado. Em quem vocês botariam dinheiro? Quem é o favorito na opinião de vocês? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Hoje, mais cedo, começou 8h15 da noite, teve a live dos membros em que sorteamos 5 camisas do sexto round. Batemos um papo com vocês aí de mais de uma hora em vídeo pra conferir se você é membro do canal. Vê se você recebeu uma das 5 camisas do mês de agosto. Vai lá na aba Comunidade no YouTube. É o primeiro post lá embaixo. Ou clica no link aqui em cima. A gente vai deixar também. Beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixar um like aí, se for possível. E como sempre, muito obrigado pela audiência. Um grande abraço e até a próxima.